E aí, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma ideia que eu tive aqui na minha mente, na minha cabecinha linda. Caracinha, a coisa mais linda do mundo. E, cara, a minha ideia é relacionada à forma mais segura de você ter o seu ROI imediato no jogo. Isso aí, ROI imediato. Como assim ROI imediato, Jeff? Como eu vou ter meu payback? O payback e ROI é diferente, tá bom? Então deixa eu corrigir minha frase e já passar a informação para quem não sabe. Galera, quando a gente fala em ROI, é retorno sobre o seu investimento. É quando você já tem não só o que você colocou de volta, mas quando você obtém lucro. E quando a gente fala de payback, é quando você tem o retorno do que você pagou, tá bom? Então, para você ter um payback e um ROI imediato aqui no jogo, eu pensei numa estratégia muito interessante. Como funciona essa estratégia? Essa estratégia, primeiramente, não é para quem vai investir só no passe, tá bom? É para quem que coloca um pouco mais no jogo. Sei lá, Jeff, o passe custa 40 dólares. Vamos imaginar aí que você tem 200 dólares para investir, tá bom? A estratégia é o seguinte. Primeira coisa, comprar o passe é inevitável. Então você tem que adquirir o passe, fechou? Não tem jeito. O passe você precisa para poder usar o marketing. Não tem como jogar o jogo se não comprar o passe, fechou? Obviamente, usa o código de resgate já para ganhar as notinhas. Para quem não está ligado, o primeiro link na descrição é o site oficial do jogo. Lá você escolhe baixar na Play Store, na Apple Store, onde você quiser. Assim que baixar o jogo, faz o login pela primeira opção, que é a carteira do jogo, tá bom? É só colocar seu e-mail, ele vai mudar o código de verificação e GG. Faz o tutorial. Finalizando o tutorial do jogo, você vai chegar nessa tela aqui, tá bom? Tem um código de resgate abaixo do link aí na descrição, para você ganhar mil notinhas aí de cara, para poder comprar energia, juntar, comprar suas caixas e ganhar suas NFT. Para resgatar esse código, é só vir nessa terceira opção aqui, onde passa esses banners. Abaixo da foto lá do nome, tá vendo os banners aqui? Terceira opçãozinha, clica nele, vai na primeira, go, aparece uma barra. É só colar o código que eu vou deixar aí abaixo do link, beleza? Para você já estar ganhando. Coloquei o código, Jeff, e agora? Próximo passo é comprar o passe. É só clicar aqui abaixo da foto. Esse é o passe. Vai aparecer para vocês comparem aí diretamente pela Play Store, cartão de crédito ou Pix. E aí você decide a melhor forma para você, tá bom? Deixando claro, já desde o início, família, esse vídeo aqui não é dica de investimento não. Eu estou passando uma estratégia, uma análise que eu fiz do jogo, para você poder ter um melhor desenvolvimento nele. Investir ou não, só você pode decidir, seja um adulto, tá bom? Estou passando informação, fechou? Então é isso. Bom, Jeff, eu adquiri o passe. Beleza, paguei 40 dólares, convertendo aí dá 200 reais, tá bom? E agora, o que é que eu faço? Bom, a minha estratégia é o seguinte. Você pode abrir sim, se você quiser, as suas 5 caixas que você vai ganhar. Que é equivalente a 200 reais em caixa, que você vai ganhar de cara no jogo. O jogo que dá de graça. De graça não, né? Você compra o passe, mas você ganha 5 caixas por isso. Se você fosse comprar 5 caixas, daria 200 dólares, tá bom? Então, acaba ficando aí de graças, entre aspas. Então, você pode decidir. Se você quer abrir as caixas, beleza. Pode abrir essas 5 caixas, não tem problema. Não vai afetar essa estratégia aqui. Ou você pode optar por não abrir e vender essas caixas, tá bom? Pode optar por vender. Vender, Jeff? É, você pode optar por vender a caixa. Entenda que cada caixa você vai vender a 4 dólares e 50. E você vai ter uma taxa que você vai pagar sobre isso. Então, você não vai ter tudo isso como líquido, o valor final aí pra você. Sendo que cada caixa vem sempre NFT, vendendo assim, cada NFT vai sair a um preço, digamos, de 80 a 90 centavos, um preço médio aí que sairia, tá bom? Então, se você quiser, pode optar por vender. No meu caso, cara, eu abriria as caixas. Sempre tem a chance de vir uma NFTzinha boa aí que vai compensar. Geralmente, essas caixas primárias acabam dando o bom. Então, imaginando que você abriu a sua caixa, você vai ter o seu primeiro deck, correto? Correto. E agora, Jeff? Vamos lá. Vamos imaginar que era 200 dólares que vocês iam investir. Gastou os 40 dólares, sobrou aí 160. Vamos transferir pra real. Sobrou 800 reais, tá bom? Gastou 200 reais, sobrou 800 reais. O que você faz? Você compra a caixa ou você vai comprar as NFT? Eu fiz um vídeo, o último vídeo aqui do canal, fui falando a respeito disso. Então, já pegando aquele trecho lá, eu falei que não vale a pena comprar a caixa. Por quê? Porque se você pegar esses 800 reais e comprar suas caixas, você vai estar colocando o seu resultado na mão da sorte. Bom, e não é isso que a gente quer. A gente quer resultado logo. Não faz isso. A melhor coisa que você pode fazer é, vim aqui logo de cara em recordes, tá bom? Recordes. Top batalha. Seleciona aqui um elo um pouco mais alto, sai do prata ou do bronze. Vai pro prata pelo menos ou vai pro ouro, tá bom? Vai pro ouro. E analisa as composições. Vê o que é que tá dando certo. O que a galera tá utilizando, que tá obtendo resultados. Vitórias. Vitórias. Como aqui, ó. Comp de planta, que a galera tá usando. Zumbi, tão usando bastante. Isso aqui tá tendo muito confronto. Ó, tem de animal ali. Animal perdeu, inclusive, pro zumbi. Porque zumbi é cauta de animal. Mas ela acha que animal também cautera. Plantas, tá bom? Então é um toma lá, dá caia, pedra, papel e tesoura. Jeff, eu analisei e já decidi qual time eu quero. Por exemplo, vamos dizer que você decidiu o que você quer esse time aí de zumbi. Então o que você vai fazer? Você vai comprar essas cartas de zumbi que você quer. É só você ir lá e escolher o deck de zumbi. Ou digamos que você queira o de planta. Pô, já gostei demais de planta. Beleza. Você vem aqui e vai comprar exatamente a carta que você quer de planta. Agora, olha a parada legal. Muitas dessas cartas são bem baratas. Então, você vai comprar delas repetidas. Por que repetidas, Jeff? Porque assim você vai conseguir upar suas cartas. Eu sei que vocês devem estar pensando agora. Ah, Jeff, mas aí você não está falando nada sobre o tal do retorno imediato quando eu quiser. Cara, você pode ter o seu payback imediato quando você quiser. Como assim, Jeff? Porque vamos imaginar o seguinte. Que você veio aqui e comprou suas cartas. Vou botar na Lendares e Épicas aqui de Maros Varoules. Para servir de exemplo de forma melhor. Então, vamos dizer que você veio aqui e comprou. Você queria muito. Tirar de animal, vou colocar em planta. Aqui, planta. Vamos lá. Vamos dizer que você quer muito comprar aqui o Dorian. Olha, o Durian. O Durian custa 421 dólares. Você quer comprar o bordo dourado, mas deixa o bordo dourado para lá. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre o bordo dourado, tá bom? Só sobre o bordo dourado. Vamos dizer que você quer comprar o Durian de cara. Você vai lá e compra ele, tá bom? Você pode comprar ele de imediato. Você vai lá e compra ele. Compra sua cebola. Só estou dando exemplo, viu? Compra abóbora. Monta o seu time. A melancia, o repolho. O que você quiser e monta o seu time. Jeff, montei meu time. Gastei 800 dólares. Fechou? Obviamente que com o Durian não vai dar não. Porque só ele é mil reais. Então esquece ele. Bom, você montou o seu time com 800 reais. Está lá o seu time perfeito. O que acontece agora? Você vai começar a farmar. Você vai farmar, vai fazer grana. Você vai conseguir farmar a arena uma vez por dia de graça. Você vai ganhar esses baús aqui de graça. Você vai jogar a temporada toda, pegar vários baús e vai acumular dinheiro. E vai fazendo saque, vai fazendo saque, vai fazendo saque. Quando você quiser simplesmente cair fora do jogo ou simplesmente trocar de facção, você vai lá e vende as suas cartas. O que eu quero dizer para você é que o seu payback, o seu investimento, você consegue pegar a hora que você quiser se você comprar as cartas. Pois a desvalorização delas não acontece. Por dia, a carta, de acordo com a necessidade de demanda, as cartas descem de preço e sobem de preço. Todo santo dia. Ontem, por exemplo, o Panda chegou a bater 130 dólares. Inclusive eu vendi meu Panda ontem porque eu montei uma estratégia e precisei vender meu Panda ontem. Vendi a 130 dólares, cara. Agora repara quanto é que está o Panda nesse exato momento, cara. Olha isso, sério. O Panda está 164 dólares. Eu vendi ele por 132, 133 dólares. Galera, perdi mais de 30 dólares. Perdi mais de 150 reais por ter vendido meu Panda barato. O que eu quero dizer é que a valorização das cartas aqui nesse jogo, cara, é absurda. Então se você compra a sua carta hoje, joga a farma durante uma semana, no momento que você quiser você pode simplesmente ir lá e vender todas as suas cartas. Sem sair no prejuízo. Agora se você faz o contrário, se você vai lá e compra caixas, você vai gastar, digamos que mil reais em caixas. E se você for a média de todo mundo, você vai pegar, sei lá, 400 reais em NFT. Você já vai tomar prejuízo de cara. Vocês entenderam qual é a lógica? Você vai começar no jogo no preju, cara. Você comprou a caixa, não deu sorte e vai começar no preju. Você não vai farmar só para recuperar seu investimento. Você vai farmar para recuperar o seu prejuízo. Você já começou perdendo. Óbvio que para a galera que não pode investir mais, que, pô, Jeff, eu tenho 400 reais que eu quero colocar no jogo. Eu vou comprar o passe e quero comprar a caixa. Vale a pena? Talvez pode até valer a pena, porque com esses 200 você pode acabar tendo sorte, pegar um leão e estouro. Mas eu ainda acho que é melhor sim com os 200. Abriu as primeiras caixas que você pegou o passe? Com esses 200 aí tem muita carta barata e boa que você pode estar comprando. Com 200 reais dá para montar um deck forte, Jeff? Para caramba. Deck para você ir para o prata, meu irmão. E eu não estou exagerando tranquilamente. Inclusive, eu estou usando alguns decks aqui, ó, muito baratos. Deixa eu mostrar para vocês aqui, cara. Olha esse deck que eu estou usando de animal. Ridículo. É ridículo. Esse deck é muito barato, cara. Barato, Jeff? Barato? A carta cara que tem aqui é só o leão. E é 17 dólares, cara. E a raposa, é isso? Eu acho que é isso, cara. A cobra é barata, o touro é barata. Mano, todas as cartas são baratas. Aqui não tem nenhuma carta de 30 dólares, por exemplo. 50 dólares, por exemplo. Cara, olha esse deck aqui que eu estou usando de plantas. Esse é um deck super barato. Não tem nenhuma carta cara. Pô, Jeff, ali tem uma lendária, cara. Essa lendária custa 6 dólares. É um deck muito barato. Olha esse deck aqui que eu estou usando de zumbi. Cara, esse deck de zumbi é extremamente barato. A carta mais cara aqui é o lendário, que custa 8 dólares. Então você consegue sim montar um time barato e forte, que você consegue obter resultado. Se você for nas caixas, você vai acabar começando o jogo já no prejuízo. Se você escolhe a carta que você quer, você investiu fixo ali. No momento que você quiser vender, você vende e vai ter o seu payback imediatamente. O seu ROI imediato, quando quiser. Essa é a causa desse vídeo. Muita gente, eu vou colocar isso no título. Tenho certeza que vai ter alguém que vai comentar. É, clickbait. Não assistiu nenhum vídeo todo para botar essa parada na mente e entender que realmente é payback imediato. Você compra a parada e na hora que você quiser cair fora, você cai fora, meu irmão. Só que é bem provável que isso não aconteça, que você vai ver que vai fazer lucro no jogo. As cartas provavelmente vão valorizar. E você vai acabar comprando mais cartas, melhorando o deck, fazendo um novo deck e por aí vai. E vai continuar no jogo normalmente. Então é isso, família. Essa é a calda de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, deixa suas opiniões aí nos comentários. Fica no joinha também. Vou ficando por aqui. Fico com Deus e até a próxima. Tchau.